Fala aí, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a tabela dinâmica do básico até o avançado para você saber tudo sobre essa ferramenta mega importante do Excel. Então, se quiser aprender sobre isso, dá o seu like e fica aí que eu te explico rapidinho. Para te explicar sobre o funcionamento da tabela dinâmica, eu vou usar essa base de dados que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar, baixar e fazer exatamente as mesmas coisas que eu fizer aqui na aula no seu computador. É até bom para você praticar, tá? Bom, eu tenho essa base de dados aqui que tem informações sobre vendas. Data, vendedor, produto, forma de pagamento, preço unitário, quantidade de produtos vendidos e o valor total. Se você tem uma tabela assim, desse jeito, você consegue analisar as informações apenas linha a linha. Mas você não consegue fazer análises mais complexas. Você não consegue descobrir quais são os melhores vendedores, os produtos que mais vendem, né? Qual que é a média de venda de cada forma de pagamento, de cada produto, tá? Então, a tabela dinâmica é uma ferramenta que te possibilita isso. Te possibilita fazer várias análises. Então, como que eu faço para criar a tabela dinâmica? Só clicar em qualquer célula dessa tabela, tá? Dessa base aqui. Eu vou inserir tabela dinâmica. E aí, ele vai perguntar se você quer inserir uma tabela dinâmica em uma planilha que já existe ou em uma nova planilha. O legal dessa opção de nova planilha é que fica uma planilha apenas com a sua tabela. Então, você tem ali o foco total nela e nas análises que dela vão sair. Vou usar essa opção, só dar um OK e tá lá. Tá criada a minha tabela dinâmica. Repara uma coisa. Ele criou esse quadradinho aqui nesse retângulo e aqui do lado, onde a gente tem campos da tabela dinâmica, a gente tem os títulos das colunas da nossa base. Repara, na nossa base, a gente tem as colunas data, vendedor, produto, forma de pagamento, preço unitário, quantidade de produtos e valor total. Se você olhar aqui na tabela dinâmica, você tem exatamente os mesmos campos. Data, vendedor, produto, forma de pagamento, preço unitário, quantidade de produzida e valor total. Então, a gente tem exatamente os mesmos campos e é uma forma que a gente tem de manipular as informações que estão nessa base aqui na tabela dinâmica. Então, olha só, se eu quero descobrir quais são os vendedores que mais vendem, primeiro de tudo, eu vou pegar o campo vendedor e eu vou arrastar ele pra esse quadradinho aqui, ó, que tem linhas, tá? Eu vou realmente arrastar. Eu vou clicar em vendedor e vou arrastando até aqui embaixo. Olha só, vendedor e soltei em linhas. Se eu soltei em linhas, significa que ele vai escrever todos os vendedores que existem na minha base e colocar cada vendedor em uma linha diferente. Olha lá, ó, o Anderson tá em uma linha, Camila tá em outra, a Clara tá em outra e etc. Se eu tivesse colocado em colunas, ó, eu vou clicar e agora eu vou soltar em colunas. Olha lá, agora ele tá escrevendo cada nome em colunas diferentes, beleza? Eu vou colocar em linhas porque eu acho que fica mais visual. E lembra que eu quero descobrir quanto que cada um vendeu pra saber quais foram os que venderam mais e que venderam menos? Eu vou pegar o campo de valor total, né? Afinal, é o campo que eu tenho o total de cada venda. Vou clicar nele e vou soltar em valores. Olha que interessante. Colocando em valores, ele faz o quê? O somatório de todos os valores pra cada vendedor. Então, eu tô vendo aqui que o Anderson vendeu essa quantidade aqui de dinheiro, a Camila vendeu essa quantidade, a Clara vendeu essa quantidade. Então, a gente já consegue descobrir quem foi que vendeu mais, ó, a Diana. E quem foi que vendeu menos? Foi o Felipe, tá? Então, pessoal, o básico da tabela dinâmica é esse, é você montar uma tabela dinâmica. E aí você monta com os campos linhas, colunas e valores, tá? Você também tem o campo filtro. Qual que é o interessante do filtro? Eu vou botar aqui o campo produto, tá? Vou arrastar produto e vou soltar em filtros. O filtro, pessoal, ele não muda a estrutura em si da tabela, mas ele filtra os valores. Ou seja, se eu selecionar um produto aqui do filtro, eu posso ver a análise apenas pra esse produto. Então, agora eu vou selecionar apenas o produto A e eu vou ter a mesma análise, ou seja, quanto que cada vendedor vendeu, mas considerando apenas os produtos, o produto A. Olha lá, ok. Repara, a estrutura é a mesma, mas os valores mudaram, porque agora só está considerando quanto que eles venderam no produto A. Posso selecionar dois produtos, três, quatro, enfim. Posso fazer a análise que eu quiser, qualquer combinação aqui que eu queira, tá? Então, isso daqui é o básico, é você saber montar uma tabela dinâmica. Agora, vamos começar a melhorar isso daqui. Olha, uma coisa que, na verdade, eu vejo muita gente fazendo errado é o seguinte. É você querer formatar isso daqui como, por exemplo, moeda, tá? Então, você vai selecionar os valores aqui e vai formatar como moeda, tá vendo? Se você fizer isso, na verdade, você não está formatando o campo de valor da tabela dinâmica. Você está formatando o intervalo de células que você selecionou. Então, eu selecionei esse intervalo aqui que vai de B2, perdão, de B4 até B9, tá? Então, é apenas esse intervalo que está formatado. O que acontece se eu colocar outra informação na tabela dinâmica? Então, por exemplo, além do valor total, eu vou colocar a quantidade de produto. Se eu colocar assim, quantidade de produto embaixo da soma de valor, vai aparecer aqui, tá vendo? E ele já até formatou essa quantidade como moeda, tá vendo? É esse o tipo de problema que a gente tem. A quantidade não era para ser moeda, tá? Mas como eu formatei aquele intervalo de célula e ele criou alguma coisa do lado, né? Ele já replicou a formatação, tá? Então, quando você for formatar alguma coisa na tabela dinâmica, nunca formate direto nas células, tá? Você vai fazer o seguinte, vou tirar a formatação que eu tinha colocado, vou voltar para a formatação numérica que eu tinha antes. E agora, vou tirar a quantidade de produto também. E eu quero formatar apenas o valor total. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de selecionar essas células e formatar, eu vou vir aqui em valores, tá? Afinal de contas, é esse o campo que eu quero formatar, né? O total, a soma do valor total. E eu vou em configurações do campo de valor. Lá, eu vou em formato do número. E eu vou selecionar a opção de moeda. Aqui sim, tá? Cliquei em ok. E beleza. Agora, olha o que acontece se eu colocar a quantidade de produto. produto, coloquei embaixo. Repara que agora ele não confundiu. A quantidade de produto não veio formatada como moeda, veio formatada como número normal. Por quê? Porque eu formatei do jeito certo. Eu formatei o valor dentro da tabela dinâmica e não na célula onde está aplicada a tabela dinâmica. Esse é um truque que evita muito retrabalho. Eu já vi muita gente criando uma tabela dinâmica e aí formata um campo, e aí vai criando outro, outro, outro campo e depois tem que ir formatando de novo, né? Você tem retrabalho, ou seja, você tem que formatar, desformatar, formatar, desformatar o tempo todo. E com isso, você não tem mais esse problema. Outra coisa, imagina que ao invés de eu ver a soma do valor total, eu queira ver a média de venda, o ticket médio. Em média, quanto que cada vendedor vendeu, tá? Eu posso vir aqui em soma do valor total e eu vou de novo em configuração do campo de valor. E lá vão ter algumas opções. Por padrão, ele está colocando soma, mas eu posso fazer a contagem, né? Ou seja, contar quantas vendas aconteceram. E eu posso fazer a média também, tá? Além disso, eu tenho outras opções, como produto, máximo e mínimo. Eu vou fazer aqui a média do valor de venda, tá? Então, vamos ver. Olha lá, ó. Agora, eu estou vendo a média de venda para cada vendedor. Eu consigo descobrir que, em média, né? As vendas da Camila e da Diana são maiores. Às vezes, quando elas estão vendendo, elas conseguem oferecer um outro produto. Então, na mesma venda, elas vendem mais e acaba que a média de venda fica maior. Talvez, isso poderia ser feito, né? Essa mesma técnica poderia ter sido feita pela Clara, que está vendendo, que tem um valor médio de venda menor do que essas duas, tá? Enfim, quantidades enormes de análises que a gente consegue fazer. Da mesma forma, a gente consegue ver as vendas máximas e mínimas, tá? Então, ó. Ao invés de média de valor total, eu vou colocar máximo, tá? Então, ó. Vou em configuração de campo de valor e eu vou colocar máximo. Olha lá, ó. Vocês viram que todos têm o mesmo valor máximo, tá? Apesar de eles terem uma média diferente, um somatório diferente, todos têm um valor máximo, tá? Então, se você pegar todas as vendas desses vendedores, o valor máximo que foi vendido para cada um é 2.277. Vamos fazer uma coisa? Eu quero atualizar agora a minha tabela dinâmica. Imagina o seguinte. Eu vou na minha base e eu estou vendo que a maior venda, por exemplo, do Anderson é 2.277. Assim como todo mundo, né? Eu vou aqui voltar na minha base e eu vou procurar uma venda do Anderson. Achei, ó. Eu vou pegar esse valor total aqui e eu vou mudar ele, tá? Eu vou botar um valor total maior do que aquele que a gente tinha lá. Vou botar 5.000, tá? Agora, a maior venda do Anderson não é a mais 2.277. É 5.000, tá? Vamos ver como é que está na tabela dinâmica? A tabela dinâmica não mudou. Continua aparecendo a mesma venda do Anderson, tá? Como que eu faço para a tabela dinâmica refletir a mudança que eu fiz na base? Eu tenho que clicar com o botão direito e atualizar. Vamos ver? Não mudou porque eu esqueci de tirar os filtros aqui, ó. Tá? Está filtrando apenas esses produtos. E aqui, essa venda que eu coloquei do Anderson, ó. É de um produto H, tá? Que ele não está filtrado. Então, por isso que não funcionou. Eu vou marcar todo mundo. Pronto. Agora vai ser maior venda considerando todos os valores. E agora sim, ó. Tenho a venda do Anderson como maior, tá? A venda máxima do Anderson é 5.000, ao contrário dos outros. Então, é assim que a gente atualiza a tabela dinâmica, tá? A gente sempre tem que voltar na base, né? Quando for mexer alguma coisa, você volta na tabela dinâmica, clica com o botão direito e atualiza. E uma coisa importante é que muita gente não dá o devido valor. Eu selecionei... E quando eu selecionei aquele intervalo, tá? Pra criar a tabela dinâmica, né? O intervalo dessa base aqui pra criar a tabela dinâmica, eu fui da primeira linha até a última. Que é essa aqui. Beleza? Por padrão, o Excel faz isso. O que acontece se eu colocar um novo dado aqui embaixo? Esse dado, ele, a princípio, não vai aparecer na tabela dinâmica. Deixa eu mostrar pra você, ó. Vou botar uma venda no dia 1º de janeiro de 2023, tá? Vou botar os mesmos valores aqui em cima. Beleza? Mas agora eu tenho uma venda em 1º de janeiro de 2023. Vou botar até um valor maior aqui pra se destacar. Legal. Agora, eu vou atualizar a tabela dinâmica, tá? E antes disso, eu vou abrir as vendas por mês. Então, ó. Eu tô tirando os dados da tabela dinâmica. E como que eu tiro os dados da tabela dinâmica? É só você clicar e jogar pra fora, tá vendo? Você tá realmente jogando fora os valores. Vou pegar datas, tá? E ele tá abrindo todas as datas. Repara que ele vai até a última data lá da tabela dinâmica que a gente tinha. Beleza? Foi até dia 31 do 12. E vou botar o valor por data também. Legal. Se eu clicar com o botão direito atualizar, vamos ver se aparece aquela venda do dia 1º de janeiro de 2023? Não aparece. Por que que não aparece? Quando você clica em uma tabela dinâmica, aparecem duas guias aqui em cima, ó. Olha lá. Se eu não tô com uma tabela dinâmica selecionada, não aparece. E agora, se eu selecionar, aparecem essas duas guias. São guias que têm informações específicas sobre tabela dinâmica, tá? Na análise da tabela dinâmica, a gente consegue descobrir a fonte de dados. Ou seja, aonde tá a base que gerou essa tabela. Se você vir em alterar a fonte, olha qual que é a base que a gente tá usando, ó. Na planilha base da célula A1 até a célula G981. Até a célula G, né? E a linha 981. Vamos ver. A linha 981 é essa aqui. E a informação nova que a gente colocou tá na linha 982. Isso daqui, pessoal, pode causar um problemão pra você. Imagina que você tem um relatório que funciona a partir de uma tabela dinâmica. E aí, você vai adicionando novas informações aqui. Você tem a sua tabela dinâmica funcionando ainda. Só que, conforme você atualiza, essas informações não aparecem lá. Então, você pode ter os seus dados desatualizados, tá? Como que eu faço pra resolver isso? Ao invés de você criar uma tabela dinâmica a partir de um intervalo com linha de início e final definido, você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir isso daqui. Excluir a tabela dinâmica, a planilha toda. E antes de inserir a tabela dinâmica, eu vou formatar a base como tabela, ó. Inserir tabela, tá? Eu inseri, formatei isso como tabela. Vou tirar a formatação aqui, botar uma formatação mais singela. Pronto. Agora, isso daqui é uma tabela. E a tabela, pessoal, ela vai aumentando automaticamente. Olha só, eu vou inserir a partir dela a tabela dinâmica, tá? Vou botar datas, legal, e valor total. Então, a última data que tá aparecendo aqui agora é dia 1º de janeiro de 2023. Agora, se eu colocar uma outra informação aqui no dia 2 de janeiro, 2 de janeiro de 2023, ó. 2 de janeiro de 2023. Botar a mesma informação. Eu vou atualizar a tabela dinâmica. Você vai ver que a data 2 de janeiro de 2023 vai aparecer automaticamente aqui, tá? Você não precisa ficar alterando aonde começa e termina a sua tabela dinâmica o tempo todo. Maravilha! Agora, a gente pode colocar também mais de um campo em linhas e em colunas, tá? A gente já tinha colocado valor total e quantidade de produtos em valores. Mas, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Vou tirar a data, vou colocar vendedor e embaixo de vendedor, produto. Vai aparecer Anderson e todos os produtos que o Anderson vendeu. Camila, todos os produtos que a Camila vendeu e assim por diante, tá? Se eu colocar o valor total, eu vou ter um relatório mais completo, ó. O Anderson, no total, vendeu 90 mil, tá? Sendo que desses 90 mil, 7 mil foi do produto A, 13 mil do produto B, 4 mil do produto C e assim por diante. Se você quiser ter uma outra visão, ao invés de colocar vendedor e produto embaixo, o que você pode fazer? Pode pegar produto e colocar em coluna. Fica uma visão interessante também, ó. Você tem todos os vendedores, todos os produtos, tá? E aqui, quanto que ele vendeu de cada um. Também pode ser interessante. O que você pode fazer também é, tirando o produto, você trabalhar com segmentação de dados. Olha só que interessante. Lá em atualizar tabela dinâmica, na guia atualizar tabela dinâmica, você tem a opção inserir segmentação de dados. Imagina que você queira, por exemplo, colocar uma segmentação para produto, beleza? Ok. Agora, eu tenho como se fosse um filtro. Lembra que a gente colocou aqui na tabela dinâmica, né? Um campo aqui nesse campo filtro. Agora, a gente pode selecionar o filtro direto aqui na segmentação, ó. Estou vendo as vendas do produto A, produto B, C, D e assim por diante. Se você selecionar com a tecla Ctrl apertada, ó, você pode selecionar mais de um, de uma vez. Bacana, né? E aí, por exemplo, vou colocar produto também aqui na tabela. Vendedor e produto dentro. Olha lá. Repara como que a tabela vai se alterando, né? Você fica mais visível as atualizações, né? A alteração que você faz se você selecionar por aqui. Segmentação de dados é uma informação, é uma ferramenta bem interessante, deixa as coisas mais visuais. E uma outra coisa que você pode querer fazer também é fazer cálculos a partir desse valor. Então, por exemplo, vou colocar produto e a soma do valor total, tá? Vou remover esses filtros aqui, limpar filtro. Legal. Agora, imagina o seguinte. Isso daqui foi o total que você vendeu. Imagina que você queira calcular o imposto, tá? O imposto que você pagou em cima dessas vendas todas. Você sabe que os impostos giram em torno de, sei lá, 30% do seu valor total. Então, o que muita gente faz? Cria uma coluna aqui, ó. Imposto. Por fora da tabela dinâmica. E faz assim, ó. Bota o sinal de igual. Seleciona a célula B4 e multiplica para o 30%. B4 é o valor total desse produto A, né? Então, multiplicando por 30%, você tem o imposto total. Olha lá, ó. Agora você tem o valor total do imposto. Isso daqui funciona? Isso daqui dá certo? Olha, até tá certo, tá? Tá retornando o valor correto. Mas não é a melhor opção. Por que não é a melhor opção? Porque se você quiser utilizar essa informação de imposto para qualquer outro cálculo dentro da sua tabela dinâmica, você não consegue usar. Já que isso daqui, ó, eu calculei direto na célula e não na tabela dinâmica. Ao invés disso, você pode utilizar campos calculados. Ó, seleciona a sua tabela dinâmica. Lá em análise da tabela dinâmica, você tem essa opção aqui, ó. Campos, itens e conjuntos. E lá você seleciona campo calculado. Vamos calcular um imposto? Ó, eu vou criar um novo campo nessa tabela que vai se chamar imposto. E aí, como que eu calculo o imposto? Não é 30% do valor total? Olha só, eu vou fazer 30%. Olha a fórmula ali, ó, no campo fórmula. 30% vezes o valor total. Como que eu faço para colocar o valor total nessa conta, ó? Seleciono ele aqui embaixo e clico em inserir campo. Olha lá, ó. O imposto vai ser 30% do valor total. Ok. Agora sim, ó, eu tenho a soma do imposto. É o mesmo valor que a gente tinha encontrado antes, só que agora isso está dentro da tabela dinâmica. Qual é a vantagem? A gente consegue fazer mais análises com esse imposto. Então, olha só. Aqui eu estou vendo um imposto por produto. Imagina que eu queira ver um imposto por forma de pagamento. Não tem problema. Tira produto e coloca forma de pagamento. Olha só, agora eu tenho o quanto que eu paguei de imposto por boleto bancário, por cartão de crédito, por dinheiro. Agora eu posso ter a mesma análise de forma de pagamento e por vendedor também, tá? Enfim, você pode manipular a tabela dinâmica do jeito que você quiser, utilizando essa informação, esse cálculo do imposto que a gente acabou de fazer por coluna calculada. Inclusive, ó, o imposto aparece como um campo na sua base, tá vendo? Você pode tirar aqui, tá? E utilizar ele de novo mais tarde, ó. Você pode desmontar a sua tabela. Agora eu quero ver data, ó. Quanto que eu paguei de imposto por dia? Se eu quiser voltar com aquele campo de imposto, é só eu selecionar ele aqui e colocar. E vai permitir que você consiga fazer uma análise muito mais complexa, utilizando essa informação que você calculou. É muito melhor do que você calcular por fora da tabela dinâmica. Beleza, galera? Olha só, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. E eu queria pedir um favor. Se você gostou desse tipo de aula em que eu pego um tema importante do Excel e eu esmiúço ele desde o básico até conceitos mais avançados, coloque aqui nos comentários o manda mais. Que aí, se você colocar o manda mais, se muita gente escrever manda mais, eu vou entender que esse tipo de vídeo agrada você e eu continuo produzindo conteúdo nessa linha. Talvez um básico avançado sobre gráficos, sobre macros, enfim, sobre assuntos importantes do Excel mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o manda mais. E até a próxima, pessoal. Um abraço.